É galera, um jogo diferente aqui, vamos dar um zoom aqui na tela aqui, vou tentar dar um, trazer bem pertinho pra vocês, e opa, muito também aí, né? Quem faz oito, né? Isso, quem faz oito. Bom galera, rasgando o jogo aqui, Michael de Teixeira e Frentz, o Pernambuquinho sai estourando pro Michael, e o Pernambuquinho só mata duas. Quer dizer, se ele matar, agora já faz um a zero. Seis mil de cara, quem faz oito mesmo. Doze mil, tá? Um a zero, Pernambuquinho. Já tá um a zero, Eduardo e Pernambuquinho, galera. Vamos colocar tudo certinho, depois eu vejo os comentários de vocês aí. Valeu pessoal, deu continuação na live, só coloquei lá o título, lá em cima, lá, pra vocês verem aí. Eu vou explicar. O Pernambuquinho sai estourando pro Michael, tá? Sai estourando as bolas, em tempo de quebrar as bobeiras. Vou perguntar, vou perguntar se cair a bola, o que que acontece? Abraço pra São Paulo, olha a bola do Michael. Aí o Michael já iguala a vantagem. Agora o jogo já tá nos paus, o jogo tá igual pra igual. Fala Valdemir, fala Colibir, pede pro Baianinho, olha o Aguinaldo. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma clareada aí. Vamos descansar, depois quando ele retornar eu falo. Esse bar aqui tá em Sorocaba. Olha o Pernambuquinho, ele disparou na bola ali de qualquer jeito, ele viu e pede pro Baianinho de novo, Aguinaldo. Daqui a pouco, meu querido, valeu? Santo André, São Paulo. Abraço aí pra Quixadá e Ceará, Daniel. Bom, galera, eu tô tentando pôr aqui na tela pra vocês. Opa, é errado. Eu tô tentando pôr na tela tudo explicadinho pra vocês, tá? Pronto, agora sim. O Pernambuquinho estoura pro Michael, tá? E o Pernambuquinho só mata duas. Tem suicídio também? Será? Acho que não, né? O Baianinho estava por aqui, jogando, né? Acabou o Pernambuquinho, o Michael tá doido pra entrar aqui. Ele já entrou 12 mil, já 6 mil de cada. Não, Pernambuquinho, não é assim. E aqui uma série só, quem faz 8. O jogo vai pegar fogo aqui em Sorocaba, gente. Aqui é o antigo Bar do Cabeção, agora é Bar Sinuquim, Brasil. Salve pra galera toda que tá chegando aí. Hum, passou mais uma bola boa o Pernambuquinho. Eu não sei se o Pernambuquinho tá treinando, o Pernambuquinho tava meio sumido dos jogos. Eu até vou tirar, muita gente tava perguntando esses tempos atrás, se... Muita gente tá perguntando o que que tava acontecendo com o Pernambuquinho. E eu não sei. Valeu, Daniel Bitercure, galera. Nós vamos narrar o jogo aqui, tá, gente? Vamos narrar o jogo. Teve muitos comentários na live do Paulo Henrique ontem. Muitas coisas aqui. Foi barrado nos comentários lá. Mas nós vamos falar do jogo aqui, tá? Eu não vou ficar falando a respeito disso, senão a gente não vai curtir nem o jogo, tá? É, o Baianinho tomou a segunda dose da vacina ontem. O pessoal fez uns memes aí. Lembrando de explicar pra vocês, o Pernambuquinho estoura. Deixa eu perguntar pro Pernambuquinho. Pernambuquinho, se cair bola no estouro, vale pra vocês? Se cair... Se cair bola no estouro, vale pro Pernambuquinho, tá, gente? Obrigado. É um partido diferente que combinaram aqui. Vira e mexe, eles vão fazendo um jogo diferente. É bom que leva... Leva um entretenimento diferente pra vocês. Você me mataria do Mike? Isso é um parado. Se eu soubesse que essa mesa é durinha. Isso é um xarope. Valeu, filho. Valeu, Rony. Tranquilo. Não, Michael. Na última você não pode errar. Tem que matar, é tudo. Esse jogo aqui, o jogo de bolinho, pra quem não sabe, galera, ganha quem mata a última bola. Galera, tá bom o zoom assim? Ou é muito o zoom? Me falem aí qual a preferência de vocês. Nós estamos ao vivo direto do Sorocaba, tá? Tá que não, porque você excluiu a live de sábado. Eu escolhi a live de sábado, gente, porque acabou a bateria do celular. Na verdade, eu tive, bem no finalzinho da série, eu tive que excluir. Eu postei o jogo do Michael com o Mayrton hoje, tá? Eu postei a primeira série. E vou editar e vou repostar o jogo série por série, tá? Foi quatro horas de live, mas no finalzinho caiu a live. Não é que caiu a live, acabou a bateria do celular. Dois a um com o Maicon, galera. Os dois falharam em bolas decisivas. Mas a mesa aqui, o pano tá meio cascudo aqui, viu, gente? É, galera, ontem eu tentei interagir no chat lá, não consegui. A respeito do... Cadê o Baianinho? O Baianinho tava jogando aqui agora há pouco. Eu acho que ele foi dar uma descansada, tá, gente? Gente, essa mataria do Maicon é impressionante. O Maicon tá matando barbaridade, hein? E eu acho que essa bola cai na mão do Maicon. Cai até com uma certa facilidade. Que que é isso, Maicon? É um energúmeno esse Maicon de Teixeira de frente. Nós vamos começar a soltar a voz logo cedo hoje. Não precisa nem... Não precisa nem... Como é que fala? Não precisa nem tomar a Heineken pra soltar a voz hoje, hein? Hoje os próprios jogos... Os próprios jogos, por si só, já vão animar a gente, já. Wagner, não dá uma sugestão pra fazer um senta-levanta entre os jogadores da Copa ontem. Olha, já propuseram aqui, o Pernambuquinho não quis. Ele falou, ó, esse negócio de senta-levanta aí não me agrada, acaba ficando gelado. Então, formaram essa série. O Pernambuquinho tá com o patrão. O Maicon deve tá com o dinheiro aqui. Meu Deus do céu, que facilidade. O Maicon tá matando numa facilidade, gente. É impressionante. É um xarope esse Maicon de Teixeira de freitas, hein? Olha só, rapaz do céu, impressionante, hein? E o Baianinho, o Baianinho tá querendo um jogo com ele. O Baianinho, antes de eu abrir a live, o Baianinho tava falando aqui. Falei, olha... É, tô com saudade de jogar com o Maicon. Meu Jesus do céu. Vai matar assim lá em Teixeira de freitas? Isso é um mentecapito. O homem já chegou, já soltando a mataria, hein? E olha que quem tava na mesa, gente... Quem tava na mesa era o Pernambuquinho. O Pernambuquinho jogou uma série contra o Pernambuquinho aqui, antes. Eu acho que quem tava transmitindo aqui, acho que era o Colibri. E o Júlio César já tava transmitindo esse jogo do Baianinho com o Pernambuquinho. O Pernambuquinho, acho que o Pernambuquinho ganhou. Uma lupa, olho d'água na Paraíba. Baianinho é uma uva e o pessoal tá mandando a seringa do... O Pernambuquinho, por onde anda João Paulo Gladiador? Ó, João Paulo, a informação que eu tinha é que ele tava na Bahia. Faz, olha só, a bola pegou ladrento e não caiu. A informação que eu tive é que ele tava na... Ele tava na Bahia. Ele falou que ia fazer uma turnê em Minas Gerais, Bahia e tudo mais. Ele falou pra mim que ia ficar dois meses em turnê. Tá? E aí a última informação que eu tenho dele é que ele tava na Bahia. Então, o pessoal da Bahia, fiquem ligados. Que que é? É mataria pura aqui, gente. Aqui errou o Maico aqui. O Pernambuquinho já foi executor. Aqui vai sair até faísca aqui hoje, hein, galera? Fiquem ligados que eu vou segurar a live aqui do jeito que der. Pra ver se a gente segura direto. Olha lá, o Bruno Freitas. Vagnão Tué, eu até já sei o que que é, né, Bruno? Como dizia aquela piada, né? Tu é gay? Não, eu sou gay quando eu bebo. Mas bebo! Pelo amor de Deus! Não, Pernambuquinho! A bola do Pernambuquinho fez a mesma coisa que a bola do Maico fez na passada, hein, galera? O Júbal não é do cabeção, viu? O Pix Master, né? Quando eu queria um passarinho aí que filma, senhor, né? Qual o canal da mulher? O canal da mulher é o Eduardo Pernambuquinho, oficial. Na Bahia Valeu pessoal Manda um abraço aí para a Mato Valeu Alex Que que é isso? Que que é isso com a sapinha Nossa senhora hein Agora errou para o meio Mas agora o jogo está ficando quente 4x3 hein galera Pernambuco encosta Encosta e esse partido É interessante Esse partido é bom quando não Esse partido é bom quando É bom para o Pernambuquinho Quando não cai Quando não sobra nada no estouro Se sobrar no estouro Que nem uma hora dessas que ele já perdeu Aqui só um milagre para ele escapar do Maico Vamos lá Aviso a Baianinho Quando ele vier Barretos O Pedro Henrique Trabalhador cagado Quer jogar com ele 2 mil na nega E pode chamar quem mais quiser E está certo Trabalhador cagado Quer cagar em cima do Baianinho Olha o pessoal Está falando que a imagem Não está boa Clica no meio No meio da tela Clica no meio da tela Três pontinhas E melhora a qualidade Estou fazendo transmissões 720 Pelo meu 4G Eu abri aqui O que aconteceu aí Quem ganhou essa? Michael ganhou essa? O Pernambuquinho deu branco O Pernambuquinho deu branco Eu comi uma partida aqui O Colibri aqui do lado Falou que está 6 a 3 Valeu Sinuc SP Um abraço O Vagnão O Canal da Emoção Quem é proprietário É agora Quem é proprietário Aqui agora É o Edmilson O Cobrador vai jogar Com o Vitor Na outra mesa lá Tá gente Eu trouxe já 2 2 tripés Aqui É que a internet Não vai Não está ajudando Jogo que não vai faltar Aqui hoje Eu não sei se eu vou Abrir duas O Brinquinho Olha lá O Brinquinho Está rasgando o jogo Com o Mairton Lá também Na outra mesa Hoje vocês vão até Hoje vocês vão até Vão até Poder escolher O jogo de jogar Ô Mike Quanto está essa série? 6 a 3 5 a 3? 5 a 3 Você errou em alguma coisa aí Será? Uhum O pessoal na live Está falando que está 5 aqui Ah ele leva as brancas também? Por que não fala aí Da freguesia do Mike E do Mairton É galera Eu perguntei para o Mike Porque ele que está marcando lá Ele falou que está 5 a 3 Eu consertei aqui Às vezes a gente acaba errando aqui Não tem jeito Olha o Fernanda Fernanda manda uma abraça aí Manda uma abraça aí Olha lá o Pernambuquinho Leva as brancas também Mata duas e leva as brancas É um partidão Olha lá o Mike O Mike é um tarado Ele não pode ver uma bola Já para ir descolando Porque ele não quer nem saber Ele manda para dentro mesmo Um alô ligadinho De Zaragoza na Espanha Debaixo de muito frio E aqui nós estamos Debaixo de bastante calor Mas parece que vai chegar Uma frente fria amanhã E a coisa já vai Agora está explicado Porque o Michael já foi com tudo O Michael O Pernambuco Já tinha matado a primeira 5 a 4 Aí ele precisa Como é que fala É galera Eu não vou falar a respeito De Não vou falar a respeito Fora de jogo aqui Tá Então Se tiver comentário aí Pessoal Se tiver comentando aí Eu vou falar a respeito Do jogo aqui Hoje que o jogo Vai pegar fogo Tá Parabéns Para o Brinquedo Que foi campeão ontem Na Copa Mundo Da Sinuca E Além de ter sido campeão Jogou muito Tá Para que não se apostou Nesse jogo Galera Eu não aposto em jogo Principalmente em jogo Que eu transmito Tá Para não Principalmente em jogo Que eu transmito Para não Eu não ficar torcendo Para nenhum Fica chato Eu apostar para alguém Ficar torcendo Vai interferir Na minha narração E outras vezes Por exemplo Se eu aposto No caso Contra o Michael aqui Ou contra O Pernambuquinho Pô Não fica Não fica bem Né E agora Deu 5x5 E agora Deu emoção Aqui galera Que branco Esquisita Deu o Michael De Teixeira De Freitas Valeu Valeu Do Baltazar Baltazar O pessoal Está aí Galera O que foi ontem Foi ontem Vamos para hoje Aproveitem Que Aproveitem Que Vamos aproveitar A presença Desses Tacos Fortes Tudo aqui Tudo no mesmo lugar Faz tempo Que a gente não tem Um evento Com tanto Tacos Fortes Junto Então nós vamos Aproveitar E vamos Curtir o jogo Está levando Os brancos Também Só porque ele Deu o branco Ali O Michael Jogou Ah tá Isso mesmo É Leva dura Mata Vem Leva dura Você acha Que o Maírito Tacos Fortes No Paruimpo Eu acho Que ele é Muito forte Ainda mais Em mesa Mais durinha Eu acho Que aparece Mais ainda A força dele Porque ele é Muito inteligente Ele é Um raciocínio Espetacular É Vamos apelidar Ele Já vamos Tacar dois Apelidos nele Um que ele é O doutor Por causa do negócio Da injeção Que pegou O meme E o outro Que ele É um Estrategista O Michael É um terrorista E o Maírito É um Estrategista Hein galera O Baianinho Vai jogar Ele tá louco Pra jogar Vou dar um Como tá a troca De defesa Aqui ó O Baianinho Tá ajeitando O taco Ali galera Ó Louco Pra entrar No jogo Aqui ó O Baianinho Está totalmente A jogo Ainda mais Que ontem Ele não se cansou Muito Porque ele caiu Fora já Já logo De cara Já Então hoje Ele tá Totalmente A jogo Acabei de extrair Meu dente Vagnão Salvou Minha recuperação Fala Vagnão Jogos Continuem Amanhã Top Bilhar É quase Certeza Que sim Que o pessoal Tá tudo Aqui pra Sorocaba Se não continuar Deve ser lá em Diadema Só que lá em Diadema Lá em Diadema É complicado pra fazer live Gente Lá vai ser difícil Fazer live Se for naquela mesa de baixo Lá só se for lá em cima A gente usa o 4G Que nem a gente tá usando Aqui E tem Olha lá Tá aqui Tem um jogão aqui O Colibri acabou de falar Aqui gente Maírton e Brinquinho Lá Na bola lisa Não é Não é o jogo Com a branca Tá É o jogo Que joga com as bolas Aqui parece que ele tá dando 5x3 pro Maírton E é jogo Como é que fala É jogo de bola lisa Tá Mas quando você vai fazer Um grande evento também Galera Eu não sei Não faço ideia Tá Se aparecer alguém aí Que Que faça o evento Que eu vá transmitir Ninguém tá transmitindo Não Aqui nós temos 3 canais Nós estamos aqui Geralmente o pessoal Gente O pessoal Pede muito O Maírton e o Baianinho Né Então Se você tirar Do jogo De um jogo Desse 12 mil O Maírton e o Pernambuquinho E pra filmar lá E agora eu tô pensando Em abrir outra câmera lá Tô pensando em abrir Outra câmera lá E E E Colocar o jogo Pra filmar Que nem eu fiz Outro dia aí O jogo do Maírton O pessoal tá perguntando Se tem algum canal Passando o jogo do Maírton Em brinquedo Não tem Tá Eu vou ver se eu abro Em outra Vou ver se eu abro Em outra No outro No canal secundário Tá É que eu vou ter que deixar O tripé lá Sozinho E tudo mais Mas eu vou tentar Fazer isso pra vocês Tá gente Não é fácil assim Eu tenho que deixar Acabar essa série Pra eu poder mexer nas coisas Tá 5x5 Pra quem faz 8 Gente Então não funciona assim Então não funciona assim Eu sou sozinho Então eu tô aqui Vou tentar fazer isso daí Porque eu vou ter que colocar internet No outro celular ainda Porque A internet daqui é muito ruim Olha lá Eu narro pra você Tô aqui no salão Se tem alguém melhor ainda Se no QSP Segura um pouquinho aí Que eu expliquei pra vocês Eu sou sozinho aqui Vou ter que montar O outro tripé Ter que abrir a live ainda E tudo mais O Vagninho tá na live aí Vagninho Programa uma live Pro pai lá no Programa uma live pro pai Lá no No canal secundário Lá Programa Que eu vou abrir Vou tentar abrir depois lá Tá bom E a live pra você programar É Brinquinho Versus Mairton Um abraço Lucas Anjos Sou muito seu fã Olha lá O cara que gastou Um milhão com o Rodinei Podia bancar o evento Do Vagnão É verdade né Cara eu vi ontem O cara gastou Um milhão hein rapaz Um torcedor lá Isso é que é fã hein Vagnão vou organizar Um mega evento em São Paulo E você será um narrador oficial Minha empresa vai organizar Valeu Rafael Rocha Olha aí O pessoal ontem Viu aquele evento Muito bem organizado lá E Realmente a Sinuquinha Tava precisando de Tava precisando de um up Desse daí né O pessoal gostou Ficou um evento Chique demais E Agora pareceu muito Interessado em fazer Né Bibiano Oliveira É isso Tá pegando fogo o jogo Exatamente Não sei Acabamos de abrir 6 mil pessoas E ó O jogo rolando aqui Cobrador e Vitor E o brinquinho e Maírito Eu não sei como é Aquele jogo lá Se é por série Galera volto já com você Já vou preparar o tripé E tudo mais lá Estão ficando sem a narração Estão ficando sem a narração por enquanto Só trancar Ali jogou defesa o Marcos Ali jogou defesa o Marcos São Paulo é pertinho né Aí de noite ainda não teve trânsito né É foi Ah mas a live que eu fiz Eu fiz já chegando aqui Eu fiz no carro Tô chegando em Sorocaba Eu tava aqui já Eu encerrei minha live Ela era 10 e 20 Eu cheguei aqui meia noite e 20 Duas horas Vamos lá É essa daqui galera Essa daqui quem bater essa Já pifa nessa série Alô Rafa Tamo junto Olha aí a bola Pernambuquinho ali Defendeu de qualquer maneira Lembrando que tá 5x5 Pessoal Quem faz 8 Quem faz 8 aí Já ganha Falei besteira gente Não vai pifar na série não Isso aqui é quem faz 8 tá Eu falei Eu achei que era quem faz 7 Eu falei besteira aí Então é aqui Quem bater essa Vai fazer só 6 Não vai pifar na série não Não Guilherme O bar não é mais do cabeceiro Não acredito É o melhor Bom galera Eu já tô montando o tripé lá Vamos ver se eu já vou ajeitando aqui Eu vou ter que Eu vou ter que Colocar a internet no meu celular Que acabou Na transmissão que eu fiz na sexta-feira O meu celular reserva Acabou a internet É antiético Eu vou avançar na série Que vai jogar um jogo lá Apostar um jogo Que tá em andamento lá Pra mim aí Não tem condição Um beijo pra minha chubinha Laiane Alô Laiane Um forte abraço aí Rafael Me deu um beijo pra você O que será que o cabeceiro Vendeu o bar O jogo tá rasgado aqui No Sorocaba Hoje o jogo tá rasgado Fala Danilo Garcia e o JP Gladiador O JP Gladiador tá numa turnê Pessoal Eu tô no sentido de Bahia Minas Gerais Logo logo estará em São Paulo Viu, pessoal? Daqui a pouco o jogo volta aí, galera Foi bom que... Eu posso ir me preparando Lembrando que o partido Estoura E só mata duas E ainda tem as brancas Viu, pessoal? Vou colocar um poste aí na descrição Logo abaixo No meu patrocinador E perde-se Mata duas E ainda tem as brancas Conseguiu não, mano? Conseguiu não? Desistiu? Reginaldo de Rio das Pedras Eu tô trans... Tá me ligando aqui? Tá me ligando aqui? Eu tô transmitindo Não tem como atender aqui, ok? É, pessoal? Manda mensagem no zap Porque senão acaba até caindo a transmissão aqui É, foi da moral do Brasil aí É... Uma vez aí campeão aí Uma vez aí campeão aí Segundo... Segundo... Segundo da Copa Pegando a boquinha já Tava olhando pra ir pra dentro Nossa Senhora Tava mirando já Dando uma plagiada nele lá Dando uma plagiada nele lá Olha só Não sei Não sei É isso aí É pra limpar o celular Isso aí é pra não superar aqui Isso aí é pra não superar aqui Esquenta demais Gente, o Michael até vibrou aqui Sabe que o jogo é duro, hein? É... Fazendo seis Seis... Seis assim Galera, fiquem tranquilos, tá? Eu tô tendo que fazer depósito na... Tendo que fazer depósito aqui na... Na conta aqui Pra colocar crédito no celular Se alguém quiser colocar um crédito no celular pra mim Me facilita muito É o... É o celular Que é o do Pix Que tá do lado esquerdo aí da tela, tá gente? Eu vou tentar fazer pelo... Pelo aplicativo do Mercado Pago O celular eu não tenho internet nele lá Porque é um celular reserva E geralmente quando eu uso ele Eu uso com Wi-Fi Mas o Wi-Fi daqui é muito ruim A gente lembra, mas a gente prefere não lembrar dessas coisas ruins, né pessoal? A gente lembra, eu prefere não lembrar dessas coisas ruins, né pessoal? Pronto, aqui eu vou conseguir fazer a recarga aqui pelo Mercado Pago, tá gente? É Danilo, aqui não foi fita dada assim Com certeza Ninguém... Ninguém... Ninguém consegue achar o tesouro Se não souber onde tá, né você? Não tem muito tesouro aí Pra esconder, todo mundo tava rico já Olha a bola do Pernambuquinho Que bola foi essa Olha a bola do Pernambuquinho ali Muitando Com a defecção, com o Graxa, puxando a bola Trancou a batida Pernambuquinho Fechou tudo igual É galera, 6x6 aqui O negócio tá pegando fogo aqui Fiquem tranquilos que o Mairton vai rasgar o jogo aqui ainda Se o pessoal aqui quer ver Quer ver Mairton Fiquem tranquilos que vai ter muito jogo por aqui Fiquem tranquilos e aparatos Os veículos que vai ter muito tempo E aí Fiquem tranquilos que vai ter muito tempo Fiquem tranquilos que vai ser Estou aqui Não, o Michael não é assim O Michael errou, acabou descolando a bola Pronto, galera Já consegui pôr crédito no celular aqui Daqui a pouco a gente dá um jeito aqui É, agora O Fernando não tinha parado na cara da bola Pra poder pifar na parada O que é isso, Eduardo? O Pernambuquinho pifou antes que o Michael não parasse Pifou antes que o Michael não parasse Pifou, Eduardo, Pernambuquinho Eu não sei de Araraquara mesmo A coisa tá feia lá A coisa tá feia lá Mas eu não estou em Araraquara Já tem umas duas semanas que eu tô fora E vou ficar ainda mais um pouco fora Três bolas abertas com o Michael Eu não sei não, pessoal O José voltou aí Vai voltar agora, pessoal O Michael pra igualar esse jogo Ele precisa pelo menos matar a primeira Ih, rapaz O Pernambuquinho só precisa de duas Agora já pra ficar com os 12 mil reais, hein, galera? Alô, eu não posso atender Agora que eu vou usar o celular pra fazer live Liga mais tarde ou passa as águas, ok? Voltou, pessoal Adenério Souza da Silva Valeu pelo... Valeu pelo... PIX aí Valeu, galera Bom, galera Se o Pernambuquinho matar essa aqui Deixa eu até me ajeitar aqui Senão ele vai ficar na frente da tacada O Pernambuquinho matar isso aqui Ele fecha a série Pega a pacoteira, hein Os 12 mil reais Não, Pernambuquinho O Michael falou Sai cagado E não sobrou nada, hein Não sobrou nenhuma das duas, hein O Pernambuquinho foi com tudo Ele foi sem se preocupar com a Branca A Branca girou tudo E o Michael louco pra matar uma Pra poder igualar a vantagem, né São Paulo Vitoriano no Piaga Mandorim do Pernambuquinho Nossa, o Pernambuquinho Time de sofrer do Vida, amiga Qual o time de sofrer do leite de São Paulo? Qual a família? São Paulo, qual o time que mais sobra? Galera, deixa de intriga aí, ok? Deixa de intriga essas coisas Deixa o que foi pra lá Ontem Eu não sei o pessoal que tá falando aí Eu não tô sabendo de nada, tá? Eu acompanhei a live lá Bom período lá Aí, o Michael jogou matando o Azul Segou a bola branca O Pernambuquinho já até comemorou O Pernambuquinho e os patrão, né Aqui o Pernambuquinho só precisa dessa Pra levar o dinheiro Pegar os 12 mil reais É, galera Deu Eduardo Pernambuquinho Eduardo Pernambuquinho Já voltou com tudo Já ganhou uma série do Já ganhou uma série do Baianinha aqui Ganhou outra do Michael Um partido diferente, combinado Ô, Pernambuquinho, vem cá Ô Você tava meio sumido Voltou já ganhando de Baianinha, de Michael Rapaz, eu voltei pra jogar com esses homens Eles é perigoso Mas eu sou também, viu? Ixi Maria Mesmo parado eu vou dar trabalho E eu prometo a jogar Antes de eu ir embora Eu jogo com o Michael nos pau Pernambuquinho Vou jogar com o Baianinha de novo Pernambuquinho, explica pra gente, hein Muita gente perguntou na live Onde você tava? Cadê Pernambuquinho? Eu tô morando em Bela Vista de Goiás A minha esposa tá aqui do lado, Amanda Bela Vista de Goiás E... Mas eu vou ficar vindo ver Cada vez mais aqui também Olha que eu ia apresentar meu patrão aqui, ó Santos Tecido E Boutique Tecido, viu? Os patrões da sorte, hein? Vixe Maria Já chegou com tudo, hein? Bem pouquinho patrão tem ali O pessoal tá fazendo pina pra patuar Eduardo Pernambuquinho, viu? Um abraço aí a todos aí do canal Vagnão Se inscreve no canal E deixa o seu like, beleza? Se inscreve no canal do Eduardo Pernambuquinho, tá, galera?